Olha, nesse instante, quaisquer dessas medidas criativas e utópicas, porque não tem qualquer relação com a realidade, na verdade servem apenas para fragilizar a tese do impeachment. Nós do PSDB não somos os beneficiários do eventual afastamento da Presidente da República, até porque quem assume nesse caso é o Vice-Presidente da República. Mas nesse momento, nós que sempre apostamos na tese de eleições gerais, a partir de uma decisão do TSE, convergimos para o impeachment por uma única razão. A Presidente Dilma não tem mais qualquer condição de continuar governando o Brasil. E vou além, mesmo se obtiver os 171 votos, ou 180 votos, ou 200 votos, como pode uma Presidente da República que escancar o Palácio do Planalto a esse mercado persa, onde cada voto vale um quinhão de cargos públicos? Com que autoridade essa Presidente da República vai retirar o Brasil dessa crise, se eventualmente ficar no cargo? Olha, não há nenhuma saída sem traumas, mas a mais traumática de todas, infelizmente, é a permanência da Presidente da República.